Quem tem uma habilidade de falar, vamos colocar a marcha ré. Não, igual quando a gente troca de carro, que a gente não sabe onde que é ré, se tem que levantar alguma coisa, eu ainda demorei pra dar ré ainda. Vamos der ré assim de imediato. Demorou pra dar ré, ele falou super alto, eu acho que. Eu vou esperar aqui. Eu vou esperar aqui. Ai, meu Deus. Será que é ter que levantar esse pininho aqui, jogar em cima da primeira, ou será que é pra cá? Será que é debaixo daquinha? Caralho, essa corrida aí, desgastou o popoto. Vai, vira, não sei o que. Pula, Guido do meu lado. Aí o Sainz vai na última curva e tranca tudo, aí o Guido tira de lado pra passar, eu olho do lado, meu Deus. Eu ainda tinha um pouquinho de duracel ainda. Eu gastei minha última duracel na primeira reta, aí encheu de novo, eu gastei o resto na segunda. Ai, meu Deus, que dia, amigos. Hoje, hoje tá muito bem mesmo. Hoje tá maravilhoso. Nossa senhora. Uma Tereza. Tereza. Hoje é de uma Tereza. Hoje não vai ter jeito de ser o mais rápido do que a Itália. Hoje é de uma Tereza. Porque talhou o leite aqui. É que o Guido é ousado. Hoje o Mineiro treinou. Hoje o Mineiro. Corona. Quem é que vai errar a sintonia do Sartelite aí? Eu errei, puta que pariu. Mentira. Não, eu errei o Z ali. Vamos tentar acertar a antena paranoica aqui. Cadê o Alonso pra ficar em primeiro igual na última vez? É. Eu não sou. Minha. Minha. E quem foi? Teve três boca aberta que chegou na minha frente. Oh. Tutitari. Caralho, aqui ficou uma diferença pouca, hein? Ficou. Nove. Eu errei no segundo S lá. Ah, eu errei. Trinta milésio. O conceito de se proteger. Vai se proteger. Do grego. Do grego. Do grego Gunga. Do grego Gunga. Do grego Gunga. Do grego Gunga. Do grego Gunga Poulos tem que ser. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É. É, olha o Tarcet comendo vivo aí, olha... Eita, tem três na minha máquina. Olha que beleza que vai ser. É, foi mágoa. Você leva um pouquinho, Gui. Nossa senhora. Nossa, Gui, me atenção aí, me deixa. Nossa, eu simplesmente sandei na primeira cor. Eu não fiz nada pra pedir desculpa, cara. Não fez mesmo não, foi eu fiz. Não, a gente bateu no Gui, e o Gui parou o carro. Ele falou pra mim, é, ele falou pra mim. Porque eu tinha parado o carro e pedi desculpa. É, porque ele parou do lado, parei do lado. Não é, aqui é uma curva, Tarcet. Mas ele não precisava parar. Caralho, Tarcet é um Wesley. Ele quer julgar agora, esse corno. Desculpa, eu não fiz o curso. Na sua frente eu vou parar também, você vai ver. Pode parar, Tarcet. Vai, 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 vai. Faz o break check na minha frente, faz o break check. Deixa o alguém ir embora. Os Reis ir embora. Nossa carro, faz a curva. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tô saindo fogo do carro do Gui. Fogo no rabo. É, 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 é fogo no rabo. É, é fogo no rabo. É o rabo mais quente de Tutitale. Tutitale. Una Ferran. Tinta. É, é bem-vindo. Tinta. Fogo no rabo. Daмотри ai apenas no rabo. Capítulo e 22 horas. Tinta. Estimando fogo. Tinta. 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 Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. O seu band foca fofo pode diminuir aí, né? Eu não estou de macio não, pô. A troca do macio é a troca do pica sonsa, a troca do soca fofo. A gente começa socando o fofo, a depois endurecer. Estou para endurecer ainda. Acabou a pilha na testa. Pior que essa pista para recarregar é um burro. Eu errei mais. Vou dar o DRS para o Terceiro. Gugu, Gugu. Tive o papauzinho aqui para a gente chegar nele. O quê? Tive o papauzinho para a gente chegar aqui nele. Está em outro mundo. O Guga está com 100. É, está. O homem e o sonho de ser o mais rápido de toda Itália. A diferença com o carro da frente é de 2.0 segundos. Se você acertar a tangente, você passa, Terceiro. Será? Um passo, seu carro é muito mais rápido. É agora, né? Porra, está de bochão com você, hein? Entre nessa volta. Vou por foda. Vai. Parar com esse amor gostoso entre vocês, hein? Deixa eu pôr puto. É benéfico, caralho. Quem sabe o fruto desse romance não saia um acidente? É. 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 era a minha parada mesmo essa então, era a minha parada mesmo essa também e pra quem largou de macio é arraso essa era a minha parada aí eu falei vou parar agora o UFC final de semana vai ter a luta da quinta série até coloquei lá no grupo belau contra o durinho famosa belau durinho que isso calma mas quem que chamou o safety card que esse hein fui eu meu bico meu bico eu achei o bico meu bico meu bico caramba vou ter que remar eu sei mas eu vou fazer um esqueminha aqui olha ele usando hack é vai dar bom seu esquema o gui pode o gui pode fazer igualzinho troquinha de pneu marota aproveitando aproveita que os carros aproveita que os carros estão longe só vai ficar atrás do cunga a organização completa o caramba não tão longe não mais uma volta tá aqui o pariu meu deus bugã que que você fez mano e e temos um novo temos um novo record e não velho eu só vi os pendentos do gubito não meu fone Eu fui tentar tirar, véio, quando eu porra. Ah, não. Ai, que coisa mais que é porra. Meu Deus do pergador, ele tirou no F1, no F1. Moral. Eu não ganhei nada! Caralho! Eu entro no box de porra, de repente eu me... Mandei no retrovisor e só tinha dois pra dentro. Moral. Porra, moral, porra. Me escalou. Boba, mano. Ele levou a cena da troca de pneus. Alguém guarda o reprensa corrida, por favor. Alguém que vai ter que salvar, porque tava mais próximo. Meu Deus. Você vai matar o Kiko, cara. Você vai matar o Kiko, velho. Ah, mano. Pô, pelo amor de Deus. Nosso Kiko. Eu tô com o ventilador aqui perto, aí tipo... Toda hora o vento fica batendo o fio do fone, mano. Aí na hora que eu fui tirar, ele deixou essa porra no analógico. Logo no analógico esquerdo. Que caralho. Saúde doce, garoto. É o maior remarque. É aqui que a gente tem a chance. Ai, Deus. Mas o Kiko não tem quanto foi remar, não. Deixa pausado e toma uma água, mano. Pra você não... Não dá, não dá. Ai, mano. Que buceta, velho. Porra. Falou um bagulho, não oral. Foi bem na hora que eu freie, mano. Ah, mano. Mano, o Russo tá lagando tanto na minha frente. Tanto. Nossa, é o Sainz que tá lagando pra mim. É um cara que fala com a ciência, né? O Sainz. Ai... Vamos usar o botão de ultrapassagem e queimar parte dessa energia. Para de gastar tudo aí, mano. Se economiza. Caralho, você tá com uma Mercedes, caralho. Vai tumultuar pra lá. Vai tumultuar. O que tu tá porra dele? Eu pensei que ficava com o Moro. Eu vi acendo, juro Ayrton Santa. Tercei, eu também. Eu também. Eu também. Eu juro por Deus que eu vi a Sainz e o Ayrton Santa. E eu olhei pra trás e dei acima pro muro, eu falei, iiiiih, cara Calma o que? Nossa, velho, foi... Foi de matar Essa é a Cleitinha Foi de perder Você saiu da corrida aqui, velho Mano Bati no muro do... Bati no muro do... Da entrada dos boxes Não, mas ele saiu, né? Acabou, velho Acabou, acabou Fica tranquilo que eu não vou te prejudicar mais não, por favor Não vou ver nenhum... Cara do irmão É, você não vai ver ninguém que não é no meio da pista aí não Pode ficar tranquilo É, eu não sei, mas... Ir reto no muro, talvez Isso Ai, que loucura, muito loucura Pô, tu economiza o... A pina aí, velho Caraca, eu vou chegar no teste, Ufu Posso? Pode Tentando, mas o homem tá com uma mercêzinha Né? Uau, esparei, esparei, esparei Hum Ok, os oficiais da prova agora ligaram DRS DRS ativo agora Vixi, agora eu tô a chance, por favor Não, gente, eu tô um segundo e meio dele, não tem chance Ah, então agora eu tô a chance, eu tô a chance Como é que tá esses pneus aí, Ufu? Novinho Estão 18% Novinho Nesse pneu eu já rodaram 3 voltas Nossa senhora, eu fui mexer aqui no peideiro, quase me fudiu Mexer de novo Não, não Nenhum Nenhum Como é que eu vou reto no morro do boss? Eu vou chorar, mano Os picares aí Eu vou chorar, velho Que cena é linda Não pode ser o nosso lookscomer do dia Pode Jogada do Texaco Isso É, o camisa 10 do Douglas tá foda, velho É, e você? Eu não tô conseguindo nem vantagem não, velho Agora dá uma balada, hein? Agora dá uma balada Sentiu o peso da camisa, né? É foda É foda, o carro do popô tá mais rápido que o meu, velho Caralho Ele já botou 5 segundos já É, é muita downforce É, é muita downforce Eu, né? O Gui, você escutou falar de alguma coisa? Não Obrigado Desculpa Desculpa Você me ensinou alguma coisa? Não Ah, obrigado Eu só disse que você entrou no boxe e deve ter mexido em tal force AhC Um AhC Oh, ó É um Lucca AhM Obrigado hip Pork hrp 담da treating Você jogou no manual ainda, pô? Não, nesse daqui nunca nem tentei Eu tô jogando com o controle de distração ligado É, não dá não Ufa, ainda bem que ele acabou com a pilha O bicho de repente deu 1 minuto e meio ali, eu falei, caralho Pô, mas durou pra caralho, hein, Therese Durou pra caralho essa pilha dele Não acabou ainda não Ah, a pilha dele durou Ai, caralho, retunda aqui, meu Deus do céu Vamos, Schumacher, vamos, ah, acelera Ferra ele ali nessa do... Tem no Zzinho ali, pô No Z do Zena Essa é a sua volta na última volta da corrida Mano, não vai bater em mim, pelo amor de Deus Bate sim, bate Só vai Isso, última volta, deixa eu tranquilo Deixa eu terminar uma corrida Já é sua, já é Relax Nem Deus diga se eu tô corrida Eita porra Eu já vi gente se ferra por causa dessa frase Eu já vi gente se ferra por causa dessa frase O campeão voltou Campeão voltou, vai Therese Ô Guga Ô Jason, ô Jason Ô Guga Guga Cê tem certeza que cê não tá aqui, né Eu não entendi nada que cê falou, mano Ele não tá acreditando Cê tem certeza que cê não tá, né Tem combustível Tem combustível para ser Eu vou aparecer aí, ó Agora, atravessado aí, ó Ó, desvia É, ó Isso aí, Shumaki Isso aí, Shumaki Isso aí, Shumaki Isso aí, Shumaki Me fode, filha da puta Eita Vem com camisinha arrombada Ai, 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 ai Não, o Giga Soca tá bem Não, o Giga Soca tá bem Ó Não, o Giga Soca tá bem Eu acho que é a primeira vez que eu venho Sabia que eu ia dar nessa pista Hoje eu não fui o mar rápido de tutta Italia Tutta Italia Ai, ai Essa foi de fudê, mano Essa foi de fudê, mano Essa foi de fudê Essa foi de fudê Três pódios Essa aí vai entrar pra história Ai, meu Deus Vou salvar aqui pra gente ir assistindo Duas Cara, que nossa Você parou uma pá de pau pra jogar na cima também, por favor Isso aqui Que maravilha Que maravilha É uma décima maravilha do mundo isso Eu vou botar meu telefone pra carregar Pra depois Mostrar os vídeos pra você O outro já Ai, ai Cês que largaram de macio, cês arrasaram, hein, véi É, essa daí Estratégia deu bom E a gente se fudêu, mano Ainda bem que alguém fez a boa de chamar o certificado Que eu não esperava o certificado Que eu tava na frente, tranquilinho Salvar o replay com o completo da corrida Pronto, tá salvo Só pra deixar claro que quem chamou o safety car não fui eu, tá? Ouviu? Ninguém falou seu nome, Guga Não, não É porque... Porque o PS tá falando aí e tal Eu já... Vou logo me defender Quem falou assim... Porra, Guga Caralho, puxou o safety car Não, de forma nenhuma Não, Guga A gente não reclama A gente até gosta Hum Dá um pouco de emoção A gente reclama A gente reclama quando você... Bate na gente Bate na gente Quando você dá ré Na pista De verdade, a culpa não é sua É da minha Para de... Para de... Para de... De botar a pôr no quente na parada Não, mas a culpa não é sua A culpa sabe de quem quer A gente tem uma porra da ré Numa porra de Fórmula 1 Esse é o maior culpado Mas o Hamilton já fez isso no meio de uma corrida E aí Tá vendo? O GP da Emília Romanha Bego, Bego Bego, Terry Puta em reverter, Terry Puta em reverter Puta em reverter